Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Eu quero compartilhar aqui a massagem com a máscara de ouro que eu faço uma vez na semana. Na verdade, eu estou fazendo há pouco tempo, porque essa máscara com a massagem faz parte do meu novo cronograma facial, né? Que eu faço da semana com as minhas máscaras e misturinhas. E já tenho o vídeo gravado. Só que como é uma massagem, eu prefiro fazer um vídeo separado, até para ficar melhor de explicar. E aí depois, quando sair o vídeo do cronograma facial completo, fica mais fácil de entender. E muitas pessoas me perguntaram se é uma máscara, né? Então, tipo, passa na pele e deixa. Por que eu faço uma massagem no rosto? Tem esse fio aqui que não fica assim, ó. Uma coisa... enfim. E por que eu faço a massagem no rosto, se é um produto para deixar ele paradinho? É assim. Essa máscara de ouro, ela contém colágeno, elastina, vitamina E, macadâmia e alguns outros ativos que rejuvenescem a pele, né? Que tem um alto poder de preenchimento facial e de deixar aquela pele com efeito bem esticado. E se eu potencializar a ação dessa máscara com uma massagem, então vai ser melhor para mim. Eu vou ter um melhor aproveitamento. Não que usando a máscara, somente a máscara, usando e deixando assim na pele, será errado. Não é errado, porque é assim mesmo que usa. Mas eu gosto de estimular a minha pele a receber aquele ativo. E ainda mais quando eu uso um produto que é muito completo e que tem todos os ativos que a minha pele precisa e pede, né? Então, essa máscara junto com a massagem, eu faço ela todo domingo no meu cronograma de pele, que já tem vídeo gravado. E aí, eu até gravei um pedacinho da aplicação e da massagem pra fazer parte de um outro vídeo que eu também passei essa dica. Então, a imagem vai ser a mesma que eu vou usar aqui. A minha pele sempre tá limpa, né? Na hora da aplicação da máscara. E aí, eu espalho a máscara no rosto todo e começo a fazer aquela massagem leve mesmo, de baixo pra cima. Eu vou passando a mão no rosto mesmo, assim, de fato, sabe? Bem simples, do centro pra fora. E aí, em média, eu faço cinco repetições, né? Pra cada movimento e vou subindo. Só quando chega na área dos olhos que eu faço mais do que cinco repetições. Eu massageio muito bem a área dos olhos com a máscara de ouro, porque ela pode ser usada na parte dos olhos também. Massageio mais do que cinco vezes e aí eu vou pra parte da testa, que é outra região que eu faço mais vezes ali as manobras. Porque realmente é uma região que pede, né? Um pouco mais de cuidado. E realmente ela precisa de firmeza, né? Naquela parte ali entre as sobrancelhas e no meio da testa. Que gosta muito de dar linhas de expressão ali e fica uma pele flácida. Não fica legal, não. Quando eu acabo a massagem aqui, eu volto novamente e faço pela segunda vez. Então, acabo que eu faço por duas vezes, né? Essa massagem no rosto. Porque eu gosto mesmo de fazer. E aí a pele, ela absorve muito os ativos da máscara e é isso que eu quero. E no geral, eu reaplico a máscara de ouro na pele depois que eu terminei a massagem e fico ainda mais 15 minutos. Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu fico até 20 minutos ou até meia hora mesmo. E aí eu retiro muito bem essa máscara no rosto. Só que na hora de retirar, não é tão fácil assim. Porque a máscara, ela tá muito impregnada na pele. E eu não posso deixar resíduos dessa máscara na pele, né? Porque é um produto que deve ser retirado. Então, eu lavo muito bem. Lavo duas vezes ou três vezes a pele até retirar bem a máscara da pele. Essa massagem, juntamente com a máscara de ouro, ela é uma ótima pedida pra quem tem pele madura. Pra quem tem pele realmente com flacidez aparente. Quem tem uma pele jovem, só usar a máscara já tá de bom tamanho. Não precisa fazer todo aquele processo de massagem, né? Outra coisa também que já me perguntaram. Se pode fazer essa massagem no pescoço? Porque aqui no canal tem um vídeo de uma massagem para o pescoço. E pode fazer com certeza com a máscara de ouro. É do mesmo jeitinho que aparece no vídeo, que até eu vou deixar o link aqui embaixo. Espalha a máscara pelo pescoço todo e vá fazendo a massagem exatamente como eu mostrei no vídeo. Também pode usar a máscara na região do colo. Simplesmente espalha a máscara na pele e dá uma massageada assim de leve, assim, sabe? De boa. E deixa ali a pele. Isso vai estimular a pele, assim, e é tudo de boa. O fato é que a massagem mais a máscara dá um belo resultado pra quem tá procurando menos flacidez, pele mais luminosa, com aspecto mais liso. Principalmente em áreas como essa, assim, de área dos olhos, que fica aquela pele bem fofinha, que é um aspecto que não é legal, né? A dica foi essa e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.